Música O coleção pedacinho da letra da música que fala assim Nessa jornada evolutiva, nós precisamos aprender Se ontem cruzamos os braços, agora é hora de fazer Estamos saindo de casa Nesse dia 1º do 9 De 2019 Um domingo meio nublado Um pouco frio E vamos nos encaminhando Para mais uma apresentação Do grupo vocal Evangelho de Luz Vamos seguindo Estamos saindo Mais uma vez Em um domingo Do dia 1º do 9 De 2019 E um domingo frio Um domingo um pouco nublado Assim um pouco frio Mas um domingo gostoso Estamos saindo Já estamos pegando a pista E vamos nos encaminhando para mais uma jornada Para mais uma apresentação do grupo vocal Evangelho de Luz E vamos passar nessa rodovia Vamos seguindo em frente Bastante boa vontade Encontrar os nossos amigos que nos aguardam Para mais uma apresentação E o nosso propósito é sempre o mesmo Sempre aquele propósito de Levar a mensagem de Jesus De Cantar umas músicas legais E elevar Nossos amigos Lá no Irmão Jacira O que nos estimula A sair nesse domingo Logo de manhã Uma manhã nublada Um pouco frio O que nos move A fazer tudo isso Qual o motivo Que nos impulsiona A fazer esse trabalho Muito simples Apenas o prazer Que a gente sente Em cantar Em levar uma boa mensagem Aos nossos irmãos O grande prazer Que a gente tem De De levar essa mensagem A mensagem de Jesus De Colaborar um pouquinho Com o sonho de Jesus Esse sonho que Jesus teve Há dois mil anos Há mais de dois mil anos atrás De transformar a humanidade De levar uma boa mensagem E pra gente é um prazer Não é um sacrifício O domingo De manhã agradável Apesar de nublado Mas gostoso A gente está com saúde Graças a Deus E vamos Nos encaminhando Para encontrar os nossos amigos Lá no Irmão Jacira E levar a nossa mensagem Levar a mensagem de Jesus Aliás De cantar as nossas músicas Sei que vai ser muito legal E está muito gostoso hoje Vamos Devagarinho Cuidado Desse trânsito E vamos nos encaminhando Para mais uma apresentação Do grupo vocal Evangelho de Deus Certamente que será muito bom E vai valer a pena Todo o esforço que a gente faz De ensaiar De compor novas músicas Novas versões E seguir em frente E seguir em frente Sempre se renovando Para não se tornar repetitivo E cantando Para os nossos irmãos Para todos Para todos que se dispor A nos ouvir Foi muito prazer Esse é o nosso O intuito de tudo isso É fazer É levar a mensagem É colaborar com esse sonho de Jesus O sonho de levar Essa mensagem Essa mensagem De paz De otimismo Só isso Sem nenhum pensamento De De grandiosidade Que a gente não tem grandiosidade nenhuma De artista De grandes talentos Apenas Vamos cantando E vamos levando a nossa mensagem E aonde Nos deram o prazer Da gente Nos apresentar E cantar nossas músicas Dentro das nossas possibilidades Nós vamos Vamos cantando Vamos Ajeitando a nossa agenda E vamos levando a nossa mensagem Procurando Ajudar A realizar O sonho Do nosso Mestre Jesus Isso que é importante O King E o Piente Ajudar A家 O que é o Piente Nós As O Piente Tô O Piente Amém.